Não mudei de cidade, nem de telefone, só escolhi ser feliz. É o mesmo endereço, o mesmo apartamento, em frente à igreja matriz. Sei que todo mundo passa, e quem nunca passou, vai passar. E eu já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou pirar. Já pirei, me apaixonei perdidamente. E o que eu sei, é que daqui pra frente, vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento. Sabe aquela igreja, tô aqui na frente, imaginando chuvas de arroz na gente.